Me levanta, amor. Ah, eu caí junto. Me levanta, amor, senão eu não vou fazer teu negócio pra você correr. Me levanta. Vem. Eu tô morrida. Ah, você não sabe se levantar. Dá a mão. Ah, eu sou uma boneca, amor. Deixa eu proteger. Salvei. Então me levanta. Agora eu que sai daqui. Me levanta, amor. Ai, você já tá zoando com a minha cara, né? Ai, amor, me levanta. Ué, pra você me levantar, não pra eu me levantar. Vamos. Vamos. Nem tá morrendo. Ah, amor. Ela pisa no meu short que eu... Não consigo. Vai, amor. Não consigo. Ai, amor. Não vai ganhar teu negócio. Você vai sim, você não levantou sozinha. Mas eu nem levantei. Eu tenho... Que boa. Só agora que ela for entender. Ai, amor, você é muito lenta. É que eu não aguento com você. Ei, amor, não aguenta? Amor, tenta, não aguenta. Não aguenta? Tem que me beijar. Não aguenta. Não aguenta. Não beija quando eu falo, não aguenta. Não aguenta o beijo. Aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Aguenta. Ops. Eu ia te virar, mas eu não vou. Vamos. Vamos. Amor, amore. Amor, amore. É só eu. Agora é tua vez. Ai, eu virei. Não, assim, de costas não é. Estou grudando aqui, vem cá. Agora eu não levanto. Amor, amore. Vem cá. Levanta. Vem. Não chora, mexe na velha. Não chora.